Música Vocês estão preparados para os Jogos Interclass? Cada turma poderá escrever uma equipe em cada modalidade, tanto feminino quanto masculino. Os Jogos serão realizados dia 29, 30 e 31 de julho, dia 1 e dia 2 de agosto. Monte a sua equipe, agite sua torcida e vamos nessa! Música Música